Fala galera, eu sou Brener Mariano e bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal E hoje, galera, é o seguinte Hoje nós vamos ver um vídeo extremamente curioso São as vezes mais loucas em que houve um salvamento nos esportes, sabe? Em que alguém salvou alguém ali dentro dos esportes Enfim, é um compilado de vídeos muito legais A produção que preparou aqui pra mim eu ainda não assisti, eu vou assistir junto com vocês Então antes da gente ver esses vídeos, já deixa bastante like aí embaixo Porque se vocês deixarem bastante like, eu trago mais vídeos como esse aqui pra vocês Assistindo outras coisas bizarras e tudo mais e dando a minha opinião, fechou? Então deixa bastante like, não deixa de se inscrever no canal também Pra você não perder nenhum vídeo que eu posto pra vocês Eu posto vídeo todos os dias, então se inscreve aqui no canal pra você não perder nada, fechou? Vamos começar esse vídeo, ó, eu já tô com o vídeo aqui aberto Vamos começar assistindo, já vai começar no primeiro ato, entendeu? Então, vamos lá, olha isso galera O cara jogou a bola lá Caraca Como que ele deu essa bola? Olha lá, o cara lá atrás jogou a bola, a bola veio voando Ele olhou E já jogou a mão na bola Caraca, a bola ia pegar Ia pegar na mulher, Sadi Olha, esse aí é o que? Jogou Caraca Na hora que ele foi cair, pum Seguraram ele no ar O outro do outro tipo até chegou pra ajudar, ó Por outro ângulo, por outro ângulo Meu Deus Ai Nossa Senhora Caraca, esse amigo dele, não Não, na moral Esse amigo dele teve a manha Pegou o fone na hora certinha Eu queria ter um amigo desse, era 24 horas comigo Você tá doido? O cara pegou na hora certinha, velho Olha esse aí Esse aí Ué, mas passou da linha Caraca Ah lá, passou da linha Pera, não é igual futebol? Caraca, olha outra vez Eles tentam não deixar a bola cair Calma aí Alguém aí que tá assistindo Conhece esse futebol? É futebol americano isso aqui? Eu não sei Conhece esse esporte? A bola, ela tem que passar da linha pra fazer o ponto Ou ela tem que encostar no chão Depois da linha pra fazer o ponto? Pelo que eu tô vendo aqui Ela tem que encostar no chão, né? Porque os caras A bola pode tá lá Do outro lado da linha Mas eles não podem deixar ela encostar no chão Vamos ver de novo? Olha lá, ó A bola tá quase indo Aí ele joga pra cima O outro vai, joga pro alto E pum Salvaram o time Olha isso A bola passou bastante Tipo assim, se fosse pra dar ponto Eu já teria dado Olha isso Caraca Sinceramente, galera É muito doido Olha Nossa Senhora Caraca Da hora Gostei desse jogo Eu nunca tinha parado pra pensar nas regras Você já também tem aquele tipo de jogo esportivo Que você não faz ideia de como funcionam as regras? Acontece isso muito aqui no Brasil, né? A gente de vez em quando não sabe muito como é que funcionam as regras do basquete do futebol americano do beisebol Do beisebol eu não faço ideia de como que são as regras, entendeu? Basquete eu até sei Até gosto de basquete Futebol americano, pra mim, você só tem que pegar a bola e correr E jogar a bola do outro lado Tipo, acabou Entendeu? Enfim Vamos continuar assistindo aqui Ó, agora basquete Olha lá, ó Jogaram a bola Que isso? O cara voou lá pra plateia Ninguém viu isso, não? Olha lá O cara grandão Caiu em cima da galera Meu Deus Olha o outro aí Nossa Senhora Não, ele se jogou Tipo assim Tá achando que é piscina? E caiu em cima da cadeira ainda, velho O cara mirou praticamente Tipo assim Caraca, deve ser mó da hora Você tá no jogo desse Tipo, o seu jogador favorito Pula assim Pra dentro da plateia Ó Esse é beisebol Né? Acho que é beisebol Caraca! O menino salvou o pai Ó Jogou a bola A bola foi na direção do cara E pum Meteu a mão e pegou Não, esse aqui Vocês não tão entendendo Esse aqui É aquele mesmo cara Do início do vídeo Entendeu? Só que esse aqui Ele tá mais novo Eu acho que esse cara Tem super poderes E a gente tem que investigar isso Tá? Tem que investigar Porque olha lá Pegou da mesma forma Salvou o cara Caraca, incrível Ó Outro Beisebol Beisebol não Futebol americano Caraca Tá, pera Deixa eu tentar entender Eles não podem deixar Encostar depois da linha Olha Olha, olha, olha Caraca, vai cair Meu Deus O cara tipo assim Ele foi caindo Foi caindo E falou Eita, eu não posso cair com a bola Pum Jogou a bola pra trás Caraca, foi inteligente Isso, foi inteligente Ó Esse é beisebol E Eita, é o mesmo menino É o mesmo menino, hein A gente tem que investigar isso Porque essas bolas aí Caraca E o menino salvou Pera O menino salvou a mulher Ou foi a menina? Esse menino salvou a menininha E eu acho que ele ganhou muita moral Ele salvou lá Salvou a menininha E a mãe da menininha Caraca Ó, agora é o basquete Ó o Aquaman jogando Nossa, salvou o cara Ó o Aquaman É o Aquaman Não, peraí, peraí, volta Ó, ele tá jogando E aí ele vai Salva o cara Olha isso É o Aquaman Não, galera, galera, galera Peraí, peraí Peraí, peraí O Aquaman jogando basquete É isso mesmo? Não, vocês conhecem de basquete Devem conhecer esse cara Me falei É o Aquaman mesmo? É o ator que faz o Aquaman? Ou não? Eu tô ficando doido E tô achando que não é outro Porque sinceramente Olha isso Ó, ó Fica olhando pro rosto dele Ó o Aquaman Olha lá É o Aquaman Caraca, é o Aquaman mesmo Addams Addams É o nome desse jogador Chama Addams Caraca E o salvamento foi top, viu? É lógico O Aquaman é um super herói É lógico que ia salvar a vida dele Olha lá Ó, outro beijo Jogou a bola No Caraca Olha lá Pegou a bolinha E ainda deu a bolinha Pro menininho ali, ó Caraca Esse cara salvou mesmo Olha, olha, olha É melhor que goleiro de futebol Tá doido? Ó, esse aí é É futebol americano de novo, ó Nu Não, peraí Aí, ó Camino lenta O salto que ele deu É Não, foi top Foi top Foi top Gostei Ó, basquete Basquete Caraca A bola ia sair Ele jogou a bola pra trás Olha Pulou na plateia, galera Caraca Ele pulou com tudo na plateia Que bizarro Ó, ó Outro futebol americano Outro salvamento de linha de fundo Nossa, e essa aí é bonita, viu O cara salvou pra caramba Basquete, basquete, basquete Bum Joga pra trás e cai na torcida Sempre tem o que cai na torcida, né, velho Caraca No futebol isso não acontece Se a torcida fica muito mais longe No basquete não A galera fica próxima Olha lá, ó Outro futebol americano Já tira a bola dali Já deixa em cima da bola E deixa ninguém pegar Tem que ser desse jeito, ó Olha lá, ó Pegou Jogou pra trás Até trombou um no outro ali Outro salvamento de futebol americano Pronto Peguei, agarrou, é minha Doido Da hora Da hora Olha, olha, olha Nossa Nossa Basquete de novo Basquete de novo Ó, ó Jogou E caiu na torcida Olha Nossa, esse aí caiu Ele nem caiu na cadeira Ó, ó Vamos ver esse aí, ó Esse aí, ó Ó Voltou a bola E foi pra torcida também Caraca, ele conseguiu Caraca Matou a jogada toda Boa Ó Pegou, jogou pra lá Ó Ah, saiu Saiu a bola Caraca Ele não deixou sair não Nossa senhora Tadinho do milkshake do cara Caraca, véi Acontece umas coisas nos esportes lá nos Estados Unidos Que são bizarras Tipo assim Eu queria estar nesse jogo de futebol Quando isso acontecesse Enfim Eu acho que nisso o Brasil até vence Porque os do Brasil A galera fica mais afastada Então não corre tanto esse risco A não ser quando o jogo de futebol Chuta a bola longe demais E a bola vai pra plateia Mas isso aí é até legal, né Enfim, galera Ó Vou finalizar esse vídeo por aqui Pra ele não ficar muito grande Mas se vocês quiserem Que eu traga o outro Uma parte 2 desse vídeo, por exemplo É só deixar bastante like, fechou? E se inscrever no canal também Pra você não perder Fechou? Ó Me segue lá no Instagram também Arroba Breno e Mariano Eu posto muito vídeo Muito da hora pra vocês lá É nóis, galera Tamo junto Um beijo e tchau E aí E aí Legenda Adriana Zanotto